Olá pessoal, pessoal, eu estou aqui com a revista em mãos da Moda e Casa da Avon, ela é fashion e home lá, então eu vou mostrar para vocês aqui a diferença, aqui embaixo, deixa eu colocar aqui, especial eletro. Os eletrodomésticos, ele é em 6 cotas, e aí o que é 6 cotas? 6 cotas nada mais é do que 6 parcelas, então a revendedora tem aí 6 campanhas para pagar um eletrodoméstico. Lá é muito forte em eletrodomésticos, isso aqui é mix, liquidificador, torradeiras, porta condimentos, batedeira, fritadeiras, e olha o valor para vocês verem, são 6 cotas de 2.199 pesos, então são 6 cotas de 219 reais, certo gente? Essa é o wafer, máquina de fazer wafer, é uma cafeteira, forno, secador, escova, espelhos, alongador de cílios, ralo para os pés, escova, cortador de unha, lixas, capas de almofadas, produtos de cama, mesa e banho, cozinha, ferramentas, aqui já entra a parte culinária para bolo, são formas, parte de confeitar, facas, panelas, caçarolas, Jarras, né? É jarra, deixa eu só ver. É, jarro, fritadeira, quadradas, redondas, ralos, e agora a parte de lingerie. Aí tem a parte de vestuário, masculino e feminino também, meias, mais lingeries, relógios e acessórios agora, ó, agora que começa acessórios. Ainda vem acessórios na nossa Avon, daí eu nem sei. Acho que tem. Tem, né? Tem. Ó, letras. Então, sim, é bem diversificado, né? Cuecas, chinelos, aí também tem a linha infantil, também está na moda e casa lá na Argentina. Praticamente os mesmos produtos que a gente tem aqui. Tem bastante coisas, né? Esse da Barbie está diferente, né? Esse? É da Barbie, esse? É Barbie. É Barbie morena, né? E uma loira. Homem-aranha. Aqui as coisas do Minions, né? Minions. Minions de cama. A Minnie, e esse já teve aqui. Já. Hulk. Espátulas. É taparware, né? Vamos dizer assim. Squeeze. Pentes. E isso aqui, ó, é... O que é isso? Rócio aromatizador de ambiente. Então, gente, essa daqui é a moda e casa da Argentina de campanha 8, que eu trouxe para mostrar para vocês da minha viagem que eu fui pela Eudora para a Argentina. Passei na loja e estou aí com mais um material para mostrar para vocês. Certo, gente? Então, beijo para vocês e até o próximo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.